Eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês, porque eu quero brincar um pouquinho aqui no Instagram, vou fazer umas coisas diferentes a partir de agora, e aí eu espero que vocês gostem, eu espero que fique também bem legal. Tem uma pergunta muito legal aqui, que é, quais os cuidados que a mulher tem que ter no primeiro trimestre da gravidez? Eu acho que o primeiro trimestre da gravidez acontece antes. Eu acho super importante você fazer uma consulta pré-concepção, porque é na consulta pré-concepção que vai ser orientado a começar a tomar o metilfolato, a falar de estilo de vida, a colher alguns exames importantes, e aí sim, quando você estiver grávida no primeiro trimestre, cuidado com a ingesta de cafeína, o tanto de carne vermelha que se come durante a gestação, pensando na toxoplasmose. Tem exames que são importantes durante o primeiro trimestre, que é a ultrassom transvaginal, pra checar se a data da menstruação tá batendo ou não. Tem exame de laboratório, falar sobre parto, ver pressão arterial, ver peso e tudo mais.